Fala pessoal, aqui é a Fabi Kawachi do Comidificando e hoje eu vou mostrar pra vocês como fiz o Dango, que é esse doce japonês, pra quem assiste anime, com certeza já viu, principalmente Naruto. A gente vai usar 300g de Tofu e 200g de farinha de arroz glutinoso. Esse que eu estou usando já é adocicado, então pra quem for usar um outro tipo, é só colocar um pouco de açúcar na receita. E é só amassar o Tofu. Pra poder misturar com a farinha de arroz. Pode ser tanto o macio, como esse mais firme. Eu coloquei na medida de xícaras, pra quem não tiver balança fica mais fácil de medir. Então o arroz vai dar uma xícara e um pouquinho só, não chega nem um quarto de xícara. E o Tofu também vai dar uma xícara. E um pouquinho também, acho que aí dá um quarto mais ou menos, talvez menos. E aí é só misturar, pra ele ir formando uma massa. Nesse ponto aí já tá bom. E aí agora quando eu vou fazer dois tipos, eu vou separar a massa na metade. Então eu separo pela metade. E aí a metade eu corto ao meio mais uma vez. Que vão ser as cores. Então vai ser rosa, uma parte vai ser rosa e outra parte vai ser verde. Deixo de lado e começo a fazer com o branco, a parte maior. Então eu já separo ali o tamanho mais ou menos que eu quero. E começo a fazer as bolinhas. Eu pego, aperto um pouco. E aí depois eu, com a pressão leve, eu faço a bolinha no tapete de silicone mesmo. Agora eu vou fazer a parte verde. Então eu pego aquela quantidade menor que eu havia dividido. E aí eu coloco o chá verde, o matcha. Pra quem não gostar de chá verde, é só colocar um corante. Pra dar uma cor. Eu coloco uma colherzinha pequena. Misturo um pouco. E aí eu coloco um pouco mais. Depois de misturado, eu faço o mesmo processo que eu fiz com o branco. Divido ele em partes e aí eu faço as folhas. Agora pra fazer o vermelho, eu peguei um pouco de morango, abassei. E aí eu coloquei nesse potinho aí. Pego aquela outra parte. E coloco um pouco de morango. Essa mistura vai ficar um pouco mais molhada, por causa do morango. Mas não tem problema. Quem quiser uma cor mais escura, é só colocar um corante também. Que aí a cor fica mais, fica um rosa mais escuro. Como ele tava mais úmido, pra não ficar pegando na mão, eu coloco um pouco de farinha e de arroz. Pra ficar mais fácil de enrolar. E aí com essa quantidade, eu consegui fazer 20, 20 bolinhas. Depois é só colocar água pra ferver. E colocar elas na água. Depois de esperar alguns minutos, ela vai começar a boiar. Igual o nhoque. E aí depois é só tirar. E colocar numa vasilha com água gelada, pra poder parar o cozimento. Pra quem fez com morango e com chá verde, pode fazer tudo de uma vez. Não tem problema. Agora, se for feito com corante, aí eu recomendo fazer separado. Pra não manchar. Pra as bolinhas brancas não ficarem verde ou rosa. Vamos no processo com a rosa. E depois com as verdes. Depois eu molho um espetinho, pra ficar mais fácil de colocar os bolinhas. A primeira é a verde. Depois a branca. E por último a rosa. Eu vou fazer duas apresentações com ela. Pode ser dessa forma. Coloquei um pouquinho de chá verde. Por cima. E uns morangos. Assim já tá pronto. Se você preferir, você pode fazer como eu, que desenhei umas carinhas também. Eu usei essa caneta, que é uma caneta com tinta comestível. E aí eu fui fazendo molinhas. E aí eu fui fazendo molinhas. Vou fazer ali as bochechinhas. De baixo eu fiz como se fosse um jogo da velha, então fiz dois palitinhos orientais e dois E esse daí, como vocês estão vendo claramente, não dá pra ver, mas eu fiz uma bolinha, não dá pra ver depois E aí tá essa segunda apresentação Agora eu vou finalizar o mitarashi dango, que é esse branco com esse molho, que é o mitarashi Pra fazer o molho, eu coloco 200ml de água, uma colher de sopa de amido de milho Três colheres de açúcar e três colheres de molho de sódio Quem tiver mitado o sake mirinho, pode colocar uma colher de sopa Eu também não tinha, então eu não coloquei Normalmente eu faço só assim mesmo E aí eu deixo o fermento, pra poder dar uma reduzida e engrossada no molho Eu particularmente gosto mais desse, por causa desse molho Pra finalizar eu coloco o molho por cima, depois de ter mergulhado ele no molho E agora eu tô empratando ele E tá aí os nossos rambos Espero que vocês gostem E pra quem puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal Comentar, eu agradeço